Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês sempre me fazem, sempre recebendo perguntas no Instagram, perguntas aqui nos comentários no YouTube. Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo respondendo algumas delas. Eu provavelmente vou fazer mais vídeos como esse, eu já tenho alguns nesse formato aqui no canal, mas eu pretendo fazer mais e eu pretendo talvez enfocar um pouquinho. Hoje eu vou responder perguntas mais gerais e as perguntas mais frequentes. E depois talvez eu faça uma, respondendo perguntas sobre vestibular, respondendo perguntas sobre anatomia, respondendo perguntas sobre temas que vocês também podem me sugerir aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Bom, então vamos começar. Primeiro, meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina. Eu tô no oitavo período da faculdade de medicina, eu estudo na Univille, que fica em Joinville, Santa Catarina, e é uma universidade particular. Então essas são algumas perguntas que vocês sempre me fazem, né? Então, pra vocês se situarem e me conhecerem um pouquinho. Então agora vamos pras perguntas mais difíceis, assim, de eu lembrar de cabeça. Bom, uma das perguntas que eu recebo muito é em relação como eu era na escola, como eu era como aluna na escola. Eu sempre fui uma boa aluna, eu nunca peguei dependência. Acho que eu peguei, sei lá, dois exames na vida, na escola. E eu sempre fui uma boa aluna. Não era a melhor aluna da turma, com certeza não era a melhor. Mas eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre me dediquei, sempre estudei. Nunca estudei, tipo assim, absurdamente. Os momentos que eu estudei absurdamente foi realmente quando eu quis entrar na faculdade de medicina, e agora que eu estou na faculdade de medicina, que eu estudo mais, com certeza, eu era uma aluna normal. Eu ia bem, estudava e ok, assim. Outra pergunta que me fizeram, e que também sempre me fazem, é em relação a assim, Julia, você amava a biologia? Você era a melhor aluna de biologia? Biologia era, tipo assim, sua matéria favorita? Gente, eu odiava a biologia na escola. Tipo, eu odiava mesmo, eu achava muito péssimo. Tipo, muito. Por quê? Porque tu não estuda só o corpo humano. Definitivamente. Tu estuda bicho, tu estuda planta, tu estuda um monte de coisa que eu acho péssimo. Que, tipo, eu realmente não gosto. Então, biologia não era a minha melhor matéria, não era uma matéria que vinha sempre bem, e não era uma matéria que eu gostava muito também. Claro, quando eu falava de corpo humano, eu me interessava mais e tal, mas ainda assim, não era nem de perto a minha matéria favorita, muito mais de longe, não era a minha matéria favorita. Minha matéria favorita sempre foi história. Então, é isso. Não, você não precisa amar a biologia pra fazer medicina, porque a medicina é muito mais do que a biologia que você tem na escola. Tipo, muito mais mesmo, bem mais mesmo, muito mais do que isso. E ainda falando de ensino médio, eu sempre me pergunto se no ensino médio eu já pensava em fazer medicina. Bom, fazer medicina sempre fez parte, assim, desde quando eu era criança. Eu nasci numa família de médicos, meus pais são médicos, meu irmão é médico. Então, meio que era uma coisa natural que eu escolhesse isso. Meus pais nunca me obrigaram, nunca falaram, você vai fazer medicina, e não sei o que. E eu não escolhi só por causa deles. Tem, óbvio, que é porque eu gosto, é porque eu amo o que eu faço. E, mas assim, sempre foi uma coisa, um pensamento, né, fazer medicina. Mas a coisa ficou séria mesmo, que eu vi que era isso mesmo que eu queria, quando eu tava no terceirão e no cursinho. Que eu não conseguia me inscrever pra fazer vestibular pra outros cursos. Ou, como segunda opção, quando eu passei nas minhas segundas opções, eu não quis cursar de jeito nenhum. Então, foi ali que eu vi que realmente era isso que eu queria. Que não tinha jeito, que era isso mesmo, que eu ia ter que enfrentar mais esse desafio, assim, na questão de passar no vestibular, de estar no curso, de sobreviver ao curso, entre aspas, né. E também agora, daqui a dois anos, te fazer praude de residência e tal, porque é sempre um desafio atrás do outro, né. Todos os dias a gente tem muitos desafios nessa faculdade. Uma pergunta que eu gostei muito, e que eu quero responder, é essa aqui, ó. O que você sente ao saber que motiva inúmeras pessoas a serem médicos? Na verdade, vocês que me acompanham, que estão sempre comentando, me motivam muito, vocês não têm ideia do quanto. Não em questão de, ai, não vou desistir da faculdade por causa deles, ou coisas desse tipo. Mas vocês me motivam a ser muito melhor, a ser uma aluna melhor, a ser uma médica futuramente melhor, a sempre pensar no próximo, a sempre pensar o que eu posso estar fazendo pra melhorar, pra mostrar pra vocês que dá pra ser melhor, que dá pra melhorar todos os dias. Então, vocês me motivam muito, muito mesmo, vocês não têm ideia. Toda vez que eu vou gravar um study vlog, eu fico mais motivada pra estudar pras provas, eu fico buscando mais métodos de estudo pra aprender mais, e mostrar pra vocês, e passar pra vocês. Eu quero me organizar melhor, pra mostrar pra vocês que dá pra ser uma pessoa organizada. Então, vocês me motivam muito a ser uma pessoa melhor. Tipo, muito mesmo. Então, eu vejo que o meu ganho com vocês é muito maior do que o ganho que vocês têm de mim. Porque eu tenho muitas pessoas me motivando, e vocês têm só a mim, no caso, né? Tipo, é uma troca um pouco ao contrário, assim. Então, eu vejo muito assim, eu não sinto como um peso motivar as pessoas, eu vejo como uma maneira de me tornar uma pessoa melhor também. Bom, outra pergunta, agora uma perguntinha um pouco mais polêmica, é a seguinte. Você não se posiciona sobre determinados assuntos, tipo política. É por medo de perder seguidores? Não. Não é por medo de perder seguidores. Eu não me posiciono sobre esses assuntos com ninguém, na verdade. Só com pessoas muito próximas a mim. Existem alguns temas que eu não me posiciono, que são política e religião. São duas coisas que eu gosto de ouvir sobre, mas eu não emito a minha opinião. Eu ouço sobre para formar a minha opinião, mas eu não tenho intenção nenhuma de influenciar ninguém, mas ninguém mesmo, nem as pessoas próximas a mim, sobre esse assunto. Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, você tem que saber o que é melhor pra você, o que você gosta, o que você acredita, o que você não acredita. E pra isso, você tem que estudar e ler sobre. Não adianta você simplesmente acreditar no que eu tô te falando, e ser influenciado por mim, se você não foi, não leu, não pesquisou e não sabe de nada, e você tá só acreditando no que eu tô te falando. Então, por isso que eu não falo sobre esses assuntos. Eu não tenho medo de perder seguidores. É porque eu não falo com ninguém mesmo. Agora, nessa época de eleições, inclusive várias pessoas vinham falar comigo, aí eu começava a emitir minha opinião, aí eu já me arrependia e ficava quieta. E realmente é algo que eu não falo sobre, com ninguém. Tipo, no máximo, minha família e amigos bem próximos. Tanto religião quanto política. Eu prefiro manter isso pra mim, porque eu não gosto de influenciar as pessoas com coisas que elas não conhecem. Vocês têm que conhecer as coisas pra eu poder influenciar vocês, entende? Tipo, não adianta eu emitir uma opinião sobre coisas que vocês nem sabem sobre o que eu tô falando. Tipo, qual que é a vantagem? Qual que é... O que eu vou agregar na sua vida com isso? Não, você só vai saber a minha opinião, você não vai saber a verdade, porque você não vai ter lido sobre, pesquisado e tirado suas próprias conclusões. É por isso que eu não falo sobre esses assuntos. Agora eu vou falar uma coisa sobre o vestibular de medicina. É... Uma coisa que eu sempre tô respondendo nos meus stories quando me fazem esse tipo de pergunta. O que ajuda a não sentir tanto estresse barra pressão durante o cursinho pra medicina? Pra mim, foram algumas coisas bem simples. A primeira é que eu não focava na prova de vestibular. Eu focava na minha rotina do dia a dia. Então, são duas coisas, né? Você não focar na sua prova e você ter uma rotina. Aí você foca na sua rotina, nas suas metas diárias de resolução de exercícios, de simulados, de não sei o que, não sei o que, e você meio que esquece que existe essa prova lá no final. E quando ela chega, você já tá preparado porque você teve aquela rotina, você prestou atenção no que você tinha que fazer, você fez o que você tinha que fazer e não ficou pensando e se desesperando por causa de uma coisa que vai acontecer daqui a um mês, dois meses, três meses, duas semanas. Duas semanas é muito tempo, você consegue estudar muita coisa em duas semanas. Então, não foca na prova, meu Deus, eu tenho uma prova. Não, foca na sua rotina, no seu dia a dia, nas coisas que você tem pra fazer todos os dias e que você precisa fazer. Então, essa é a minha dica, é o que eu acho mais importante, é você focar no hoje e não no que vai acontecer daqui a três meses, é o que eu tenho que fazer hoje. É a minha meta de hoje. Então, isso ajuda muito a aliviar a pressão. E eu não tô falando disso só, isso envolve qualquer prova que você vai fazer, qualquer, qualquer prova mesmo, qualquer concurso, prova de residência, tudo, envolve tudo mesmo. Bom, agora eu vou pra mais uma pergunta... Essa também é um pouco polêmica, mas vou responder porque eu achei que é uma boa pergunta. Como você se sente e reage quando as pessoas falam que pra você tudo foi e é mais fácil, por ser rica, etc, filha de médico, etc? Gente, isso é uma coisa que eu escuto há muito tempo, desde antes de eu ter o canal. só que assim, agora vamos aos fatos. Ok, eu tive muitas oportunidades na vida, ainda tenho, mas de que adianta uma oportunidade se você não sabe aproveitar elas e vai atrás delas pra aproveitar? Então, eu tenho muitas oportunidades na minha casa, mas se eu realmente não quisesse e não lutasse por elas, eu também não iria adiantar de nada. A segunda coisa, todas as minhas conquistas de notas ou aqui no canal, aqui no canal, por exemplo, meus pais não fizeram nada, quem fez tudo fui eu. Quem vai atrás e faz os vídeos e faz os roteiros, quem estuda pras provas, quem estudou pro vestibular, fui eu que estudei. Eu que tive que sentar na cadeira e estudar. Então, claro, é óbvio, é óbvio que algumas coisas são facilitadas, mas não deixa de ter mérito. Os meus pais, por exemplo, eles não tinham oportunidades. Eles foram atrás das oportunidades deles e atualmente eles têm essa... Eu tenho... Eles têm essa chance de me proporcionar tudo isso que eu tenho. Mas a primeira coisa é que você tem que saber valorizar muito isso. Eu não tenho vergonha de admitir isso. Eu tenho muito orgulho dos meus pais de tudo que eles conquistaram. E eu sei que se eu não fosse atrás das coisas que eu quero, de nada, de nada mesmo, adiantaria tudo que os meus pais têm. Isso faz muito sentido. eu acho que todo mundo consegue entender isso. Que por mais que teus pais tenham condições, se você não fizer por você não vai resolver nada. O dinheiro é deles, não é meu. O que eles adquiriram de conhecimento está com eles, não está comigo. Eu tenho que adquirir o meu conhecimento. E eu tenho muita, muita, muita noção disso mesmo. Então, é isso que eu penso. Eu acho que cada um tem direito de pensar o que quiser. Muita gente fala disso. e se eles acham que eu sou assim ou que qualquer coisa desse gênero, tudo bem. Quem sabe daqui a um tempo eles mudam de opinião. Não vai mudar quem eu sou. Então, é isso. Eu acho que é isso, gente. Não fico assim, perdendo muito tempo com esses pensamentos de tipo... Né? Mas enfim, é isso. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Respondi umas perguntinhas mais gerais, umas coisinhas mais polêmicas e tal. Mas, é... Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me dizer aqui nos comentários. É, vocês podem deixar mais perguntas se vocês ficaram com alguma dúvida. Podem dar sugestão de outros temas de vídeos como esse. E... É isso, gente. Um videozinho bem de boas só pra gente completar aí a semana, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.